Hello! Como vocês estão, pessoal? Como é que tá sendo o domingo de vocês? Como é que tá sendo o final de semana em geral de vocês? Muxu! Gente, o fio da luz tá perto da cesta de brinquedos do Muxu, que é o meu shih tzu. Ele quer meter a cara dentro da cesta de brinquedos, então ele tá empurrando o fio pra baixo. Então, daqui a pouco, é possível que caia toda a ring light e tudo. Então, vocês já imaginam. Mas como é que tá sendo o final de semana de vocês? Porque eu vou explicar o motivo pelo qual a gente tá fazendo uma Universes agora. Pra quem tá aqui pela primeira vez e quem estiver chegando, vocês já até avisam, caso eu já esteja passando a Universes, tá? O que que acontece? A Universes, ela é uma live que, na verdade, não é uma live. Na verdade, a gente faz isso ao vivo, presencial nos lugares, tanto que a gente fez em 2022. E a gente depois começou a fazer, o que a gente fez no final de 2022, depois a gente começou a fazer alguns online só pra vocês conseguirem ter esse recarregar também na live. O que que acontece? Nós vamos pra Portugal em outubro. Deixa eu ligar aqui da sala. Então, o que que acontece? A Universes, ela é uma live pra recarregar a sua energia. Como eu falei, na verdade, ela é um show, ela é feita presencialmente. Mas como a gente tem observado, tanto nos seguidores, quanto nos nossos alunos, vocês andam perdendo muita energia durante a semana. Vocês andam se distraindo demais. Vocês andam se irritando demais. E muitas das coisas que vocês não conseguem concluir, não é porque vocês não têm vontade, não é porque vocês não sabem o que vocês querem. É pela falta de energia. Vocês não sabem recarregar imediatamente. A Universes, ela faz isso. Entendeu? Presencialmente, a gente faz um gerador de energia. Mas aqui, online, não tem como ser exatamente um gerador de energia, do mesmo impacto que a presencial. Mas vocês conseguem mudar a frequência imediatamente. Por isso que eu tô fazendo ela aqui no domingo. Hoje eu escutei a Money Magnes e deu super certo. Tá aí, ó. Então, eu quero fazer esses testes com vocês a partir de agora. Nós vamos ter Universes, por exemplo, ainda tô confirmando, tá? Mas toda quarta-feira e todo domingo. E eu quero observar o desempenho da galera que tá vendo na Universes, tá recarregando energia. Porque vocês não têm ideia. Vocês vão ganhar tanto dinheiro. Vocês vão estar tão melhores, tão mais acostumados a ficar na energia alta, que vai começar a ficar difícil as coisas não darem certo. Eu sei que muitos de vocês já estão usando a playlist de ferramentas. Eu já sei disso. E quero que vocês usem cada vez mais. Mas quando a gente tá aqui focado, eu tenho certeza que vocês vão ter resultados super, super, super grandes. Doutora Adriane, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar no botão da bio ali. Vai procurar o WhatsApp da Madu, que é o WhatsApp do nosso suporte. Já manda isso pra ela que ela te ajuda imediatamente. Eu escuto as ferramentas todos os dias. Comprei o manual, mudei a casa. Até agora não tive resultado. Olha, tem coisa esquisita aí. Talvez você não tenha... Você não soube aplicar. Você colocou uma ou duas coisas no manual. Vai lá no suporte. Fala com a Madu. Manda as fotos. Olha, eu fiz isso, isso, isso e isso. Porque o manual é muito prático, gente. O manual não é uma questão de... Ah, eu vou colocar na minha cabeça e aí eu vou ver se deu certo. Não. Você pode duvidar. Você pode não gostar. Mas se você aplicar, vai dar certo. Então, muitas questões é na hora de aplicar. Vocês estão botando um arquétipo ou outro arquétipo. Então, o que você vai fazer? Você vai lá, a Madu, no suporte. Vai falar com ela, vai mandar as fotos de tudo que você fez, como você fez. Ela vai te ajudar e eu te garanto que um ajuste ou outro, você já vai ter o resultado. Não tem essa, gente. Vocês têm que entender uma coisa muito importante. Eu sei que vocês estão acostumados com coisas de lei da atração na internet. Entendeu? Que você precisa acreditar e tal. Nada do que eu falo é que precisa acreditar. Absolutamente nada. Basta aplicar. São mais de 8 mil alunos. Tem muita gente envolvida. Tem gente dando depoimento o tempo todo aqui, ó. As coisas estão acontecendo comigo. É inacreditável. Não tem como não acreditar. Aí, ó. Então, o que eu quero dizer pra vocês? É uma questão de ajuste. É muito fácil. É muito fácil, só que vocês ainda não estão acostumados. Então, manda pra Madu, cara. A gente tem suporte. A marca e a Madu. Suportes diferenciados, gente. Nosso suporte não é aquele suporte robótico. São pessoas mesmo. Que já sabem que estão envolvidas com tudo isso. Então, elas vão te ajudar. Entendeu? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É só vocês mandarem lá. Agora, aqui nessa live de hoje, é uma live muito específica. É uma live que não é uma live de tirar dúvidas. É uma live que não é uma live normal do dia a dia. É uma live de recarregar a energia. Entendeu? Viu? É uma live de recarregar a energia. A galera do Manual tem um suporte exclusivo. Exclusivo. Que é a Madu. E a Marta. Então, vocês podem ir direto lá. Sem problema nenhum. A gente tem live todos os dias. Então, vocês vão ver o pessoal falando aqui todos os dias. Mas essa live aqui, ela não vai acontecer todos os dias. Então, aproveita o especial dessa live. Já se prepara aí. Separa esse tempo que você tá aqui. Já pega o seu fone de ouvido. Ou então, já aumenta um pouco o volume do celular. Porque a gente vai começar a trabalhar. Eu só vou ver algumas coisinhas que vocês estão falando aí. Aconteceu muitas coisas maravilhosas. Ganhei 20 mil em um sorteio. E consegui realizar alguns sonhos. Não, não. Mas minha vibração baixou. Eu sei o que é isso. Mas no manual está ótimo. Estão mandando as coisas. Não tem problema. É normal que a vibração de vocês oscile. Isso não impede vocês de manifestar. E eu vou mostrar aqui como é que vocês podem resolver isso. Pode deixar. A gente vai avisar. Gente, vale muito a pena. Só mandando a carona da mama. Não larga por nada. O pessoal tá aí. Obrigada, meu bem. Ó. A última live estava desempregada. E conseguiu o emprego. Tá aí, ó. Vamos lá. Comprei hoje o CM. Estou super feliz. Tá preparada, minha filha, pra turma 9? Porque não vai ser brincadeira não, hein? Você tá preparada? Então tá. Prepare-se. Se não tá, já se prepara. Porque o negócio vai ser muito finíssimo na turma 9. Então, gente. Não tem problema nenhum. Respira fundo. E a compaixão, André. O valor é muito baixo pelo que ele faz. Sim, é verdade. O CM, gente, é um curso de controle mental. Entendeu? Vocês conseguem... É um treinamento. Na verdade, não é um curso. O manual é o curso. O CM é um treinamento. Mas eu vou deixar ali nos stories o link pra vocês falarem com o nosso podcast. Que aí vão explicar tudo sobre o CM. Aumentei muito as minhas vendas. Aí, ó. Então, gente. Vamos lá. Quando será o próximo CM? Será no dia 22 de julho. Respira fundo, galera. Eu quero agora que vocês foquem 100% em mim. Pode ser? Vocês não vão ficar de olhos abertos o tempo todo. Então, não tenham pressa em inscrever no chat. Minha vida deu um salto com as ferramentas. Imagina com o manual. Olha aí, ó. Imagina com o CM. A Amadu deveria estar até online pra ver isso aí. Vou aproveitar pra agradecer ao suporte. Elas realmente atendem. São muito atenciosas. Aí, ó. Então, pessoal. Manda mensagem pra Amadu. Pra ela deixar aqui. Pra no final da live todo mundo conseguir ver o número do suporte. Então, pessoal. Vamos respirar fundo aí. Eu quero que vocês estejam de uma forma confortável. Se vocês estão sentados, beleza. Não estejam em pé nesse momento. Eu quero que vocês prestem 100% de atenção aqui. Tá bom? Essa é uma live muito diferente, hein, gente? É uma live pra recarregar a energia usando as músicas. É a Live Universes. Claro que aqui dentro nós temos limitação. Vocês não estão no mesmo lugar que eu. Eu não consigo controlar o ambiente. Como a gente faz isso realmente presencial. Mas, hoje, a gente vai fazer de uma forma adaptada. E vocês vão ver que ainda assim vai dar muito certo. Olha lá, ó. Ó, Amadu chegou. Qualquer coisa vocês brigam com ela aqui. Aham. Então, gente. Vamos lá. Respira fundo. Feche os olhos. Tá? Eu sei que final de semana vocês pensam na vida. Eu sei que no final de semana vocês têm muitas... Vocês têm muitos confrontos com quem vocês realmente são. E com os resultados que vocês têm ou não têm. Eu sei que no final de semana vocês pensam que as coisas poderiam estar sendo mais divertidas, melhores. E que tá todo mundo em casa. E que vai ter que, sabe, lidar com tudo isso. E que tem que arrumar as coisas. E as pessoas não fazem. E aí você entra muito nessa... Nessa sensação de frustração. Nessa sensação de dívida. Na sensação de que você olha pras coisas na sua casa e fala... Isso aqui tinha que estar consertado. Isso aqui não tá. Ai, meu Deus. Isso aqui tá sujo de novo. Então, vocês entram muito nesse looping. E eu queria já começar a Universes limpando isso. Pra que vocês comecem a semana de um jeito absurdamente diferente. E vocês comecem a ver resultados. Inclusive imediatos. Então, fecha os olhos. Só ouve esse som. Fecha os olhos. Eu vou repetir pra vocês. Repete mentalmente. Eu apago. Eu cancelo. Eu liberto. Eu apago. Eu cancelo. Eu liberto. Liberto. Eu apago. Eu cancelo. Eu liberto. Tudo que estava me impedindo de ser o que eu preciso Tudo que você precisa, tudo que você quer acontecer Você se liberta de tudo que estava te impedindo de ter o que você quer Tudo que estava te impedindo nesse momento de viver livremente, na sua mente Você cancela, apaga, agora Respira fundo Você está em paz com quem você realmente é Você aceita o seu próprio tempo Dentro da sua mente, bem dentro da sua mente Você declara que você está livre agora Bem dentro da sua mente Você declara Eu me liberto Agora Baixe os olhos, pessoal Eu apago Eu cancelo Eu liberto Eu liberto Eu apago Cancelo Eu liberto Tudo Que estava te impedindo De ser o que você precisa Tudo que você precisa Tudo que estava te impedindo Tudo que estava te impedindo De ter o que você precisa O que você sonha Tudo que estava te freando Impedindo que você estivesse livre Dentro da sua mente Dentro da sua mente Você cancela Apaga Agora Agora deixa subir Olha a liberdade Olha a sensação Ampliando dentro do seu peito Você está em paz Você aceita agora O seu próprio tempo Em paz Você sente todas as suas células Dentro da sua mente Na sua respiração Você sente que tem tanto espaço dentro de você A sua mente agora Ela clareia Você se liberta Agora Respira fundo Pode abrir os olhos Observa Como em muito pouco tempo Exatamente Três minutos e vinte Toda barulheira Que estava na sua mente Todo ressentimento Todo Você tinha que ter feito isso Você tinha que ter feito aquilo Não está mais Você já não se sente mais dessa forma Parece que uma chave virou Na tua cabeça Uma chave virou A ponto de que Todo cansaço que você sentiu No final de semana Some Parece que seu dia está começando Você está respirando Você tirou a cabeça de dentro d'água Afogada Numa série de cobranças Olha como você subiu E respirou Eu fiz no aeroporto de Congonhas Desliguei de tudo Viu? O nome dessa música é Set Free Ela está na playlist de ferramentas Isso não é uma meditação Não é Isso é usar as músicas como ferramentas Olha como você mudou Olha como alterou o teu estado Muito rápido Como pode ser surreal Isso é The Cracking Music Essa é a minha especialidade Sou eu cantando Todas essas músicas Eu que construí como ferramentas Eu que construí como ferramentas Vocês viram como vocês flutuaram? Vocês viram como vocês foram pra outro lugar? Vocês viram como agora vocês estão aptos A prosperar? A prosperar? Você entendeu que não foi de fora pra dentro Foi de dentro pra fora? Muito rápido Mas não acabou não, hein? Não acabou não, hein? Você não só fez a música Mas não produziu É, eu produzi a música Eu cantei a música Eu compus a música Eu lancei a música Eu fiz tudo Porque eu acredito nisso Na importância dessas ferramentas Na importância Porque olha só, galera Tem tanta gente com um potencial Foda Absurdo Ninguém veio parar nesse mundo aqui Que não seja pra prosperar E pra contribuir de uma forma maravilhosa Mas as pessoas, elas estão bloqueadas Pra elas mesmas Na essência delas mesmas Então essas ferramentas Elas estão sendo pra abrir As portas de quem vocês realmente são Trazer pra frente Eu quero ver isso Eu quero ver o espetáculo na vida de vocês Eu preciso ver isso Eu não posso ter vindo pra cá Pra esse mundo com esse talento Pra fazer isso aqui E não ver um monte de talentos Acontecendo ao mesmo tempo Entendeu? E não há nada Que eu tenha botado minhas mãos Que não tenha dado 100% Certo Então eu sei exatamente O que eu tô fazendo Então vamos lá Feche os olhinhos de novo Agora eu quero levar vocês Pra prosperidade Vamos dar um salto maior Eu quero que vocês reparem que Primeira coisa que a gente fez Foi o que? Limpar Aliás Prosperidade não não Primeira coisa que a gente fez Foi Limpar Cortar O canal da escassez Fechar a torneira da escassez Das cobranças Das cobranças Dos problemas Agora a gente vai abrir a torneira De quem você é Depois a gente sobe Beleza? Depois a gente estica a mão E toca o céu Primeiro a gente chegou no equilíbrio Na paz Na frequência De Primeiro você nasce de novo Depois a gente vai subir Não, eu sempre altero Quando você trabalha com energia Você não tem uma receita Você observa Sente energia E ajusta Por isso que todas as universes São únicas Eu mudo a ordem E por mais que eu use As mesmas ferramentas Parece que são Músicas e coisas Completamente diferentes Ah, e uma coisa que acontece Depois da Sad Free É todas as dores Todas as travas Tipo dor no pescoço Trava nas costas Dor no joelho Não sei o que Cansaço Tudo isso, ó Começa a sumir Muda, gente É bizarro É bizarro É isso aí Vamos lá Fecha os olhos Essa música Ela é interna Ela vai descer Olha como ela mergulha Se você estivesse sendo você Quem você seria? Deixa essa resposta Flutuar na mente Se você estivesse escolhendo você agora O que é melhor pra você Olha como traz pra dentro O que você escolheria? O que você seria? Universo Quem sou eu hoje? Como eu posso? Como eu posso? Repete mentalmente Destravar tudo Desbloquear tudo Que eu sempre sonhei Que eu preciso Como eu posso? Como eu posso? Ser eu mesma Meu verdadeiro eu Meu verdadeiro poder Abra minha mente Eu autorizo Se eu estivesse sendo eu Quem eu seria? O que eu seria? Se eu estivesse escolhendo eu mesma Quem eu seria? O que eu seria? Deixa essas perguntas ativarem as respostas Se você estivesse sendo você mesma Quem você seria? O que você seria? Você autoriza Se você estivesse se escolhendo hoje Sendo a prioridade hoje da sua vida Você está segura Segura sendo você mesma Segura escolhendo você mesma Se sentindo segura em todos os lugares que você vai Você pode ser quem você é Você pode agora Se tornar tudo o que você precisa Olha como vai Trenchendo você Como você pode? Como você pode? Como você pode Desbloquear tudo Todos os seus sonhos Tudo o que você precisa Você autoriza Você autoriza Se você estivesse sendo você mesmo Quem você seria? Quem você seria? Deixa a música puxar Deixa a essência Vir pra frente Vir para a superfície Se você estivesse sendo você Quem você seria? O que você seria? Você autoriza Se você estivesse escolhendo você mesma Hoje O que você seria? Se você estivesse sendo você Quem você seria? Autoriza Essa música vai mudar o curso Pode abrir os olhos Essa música Vai mudar o curso da vida De muitas pessoas Porque muitas pessoas Passam boa parte da vida Vivendo personagens Que não são elas mesmas Vivendo personagens e vidas Que as aprisionam De alguma forma Baseado em decisões Ou falta de decisões Porque não decidir Também é decidir Que elas mesmas Se colocaram Não porque Elas fizeram de propósito Mas por não saber Pode escutar as músicas Em plano Mental Pode sim Porque ela já fez controle mental Sim ó Deixa eu te falar Essa música me fez tomar decisões Nas quais eu estava Adiando sim E por que que Essa música Ela é tão importante Você consegue na playlist De ferramentas Que tem no meu youtube Mas eu vou botar nos stories Depois Essa live vai ficar gravada Por que que essa música Ela é tão importante Porque a I Authorized Ela funciona como se fosse A sua mente A gente trabalha ela Diretamente na mente Subconsciente Quando eu gravei Essa música Eu fiz várias Vozes diferentes Várias vozes Porque a nossa mente Ela não tem uma voz única Ela tem várias vozes A música Ela passeia Então ela age Como se fosse uma mente Ela age Como se Ela estivesse trazendo Pra frente Todas essas perguntas E por que que ela é feita Em perguntas Essas perguntas Mudaram a minha vida Mudaram as minhas decisões Mudaram a forma Com que eu agia Em cima de tudo E me trouxeram resultados Que eu nunca podia imaginar Que eu teria De forma tão fácil Muitas das coisas Que vocês desejam Na vida de vocês Não chega na vida de vocês Não é porque não veio É porque você está Abrindo as portas erradas Então essa música Ela muda as pessoas Ela muda as decisões E ela não traz respostas Ela ativa a tua essência Porque ela pergunta 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 Sim Tudo que eu estou falando Quando a música está rodando É a tradução da música E se vocês forem lá no YouTube E vocês forem ver a tradução Vocês vão ver lá Certinho Tudo que eu falei E você cara Vamos nessa Fecha os olhos galera Vamos subir para a prosperidade Essa aqui Ela martela na cabeça Mas é um outro ritmo É para elevar Agora que vocês já estão prontos Vamos subir Eu me liberto agora De todas as crenças Que já não me servem mais Todo passado pequeno Não pode mais me segurar Não mais Porque eu me conectei Com quem eu realmente sou Olha como sobe O universo dentro de você Olha como preenche Olha como parece que a música Vai espaçando você por dentro Olha a decisão Para tudo aquilo Que você nasceu para ser Para tudo aquilo Que há lá para você Olha a decisão Para tudo aquilo Que eu nasci para ser Estou preparada para receber I'm ready to receive Eu estou pronto para receber Quantas coisas Você pede Gritos Perneia com o universo Mas você não está lá Para receber Você vira de costas Então agora declara Eu estou aqui Para receber Tudo que o universo Preparou para mim Todas as coisas maravilhosas Que Deus O universo Como você queira chamar Preparou para você Você pode sentir Olha Você sabe Que você é muito mais Do que você pode ver Você sente Nas suas veias Não são apenas sonhos Isso é o que você já pode Fazer por você Porque você se conectou Com quem você realmente é Olha como sobe O universo Dentro de você Vibrando Abrindo você Para você explodir Em prosperidade Tudo aquilo Que você nasceu Para ser Todos nós Nascemos Com um propósito Uma abundância Aguardando a gente E tudo isso Você declara agora Que você está pronta Para receber Tudo aquilo Que o universo Preparou E que de repente Até agora Você não recebeu Agora você declara Eu estou pronto Eu estou pronto Para receber O universo Estou pronto Para receber Pode mandar Faz o seguinte Abre os olhos I'm ready to receive Eu estou pronto Para receber Então a gente levanta As mãos Para que você sinta Entra na posição Entra na postura Não é É livre É tranquilo Você pode sentir Isso Olha como essa música Ela parece um elástico Que ela vai crescendo Dentro da gente Eu estou pronto Para receber O que que acontece Gente Eu vejo muita gente Desejando Uma vida Completamente Diferente E O universo Responde a todos Deus responde a todos Deus traz tudo Para todos Você sabe Que quando você faz Uma compra No mercado livre Ela vai te entregar O universo É melhor Do que o mercado livre Ele vai te dar O fato De você Querer Já é um sinal De que o universo Tem Isso Para você Tem Isso Para você Você só precisa Estar lá Para receber Você precisa Se sintonizar Com essa energia Você precisa Estar na expectativa E não é Na ansiedade É Expectativa E a partir de agora Essa semana Você está Na expectativa De coisas Maravilhosas Chegando na vida De vocês 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 não duvidam Do mercado livre Mas vocês duvidam De Deus Do universo É impressionante Então gente Se liberta Dessas vozes Que dizem Que você não consegue Que você não merece Porque isso não é Quem você é Ouve a música Entra no estado De receber Entra no estado Do poder Entra no estado De que há mais É muito fácil Vocês já viram Isso aqui Pessoas que de repente Nunca sentiram Merecimento Nesse exato momento Entraram no estado De receber Tá reparando Como é fácil Vocês aí falando Ai eu não sei Visualizar Ai eu não sei Sentir Eu não sei Isso e aquilo Impressionante Que todas as ferramentas Estão dando certo Sua cabeça Não é travada É você que não Alimenta ela Da forma correta Né Né Então vamos lá Nutrição The cracking music Nutrição de música Uma vitamina Pra mente Pra mente Se você não Organizar a tua mente Ela não trabalha A teu favor Então essa daqui Eu quero que vocês Escutem amanhã De manhã Antes do trabalho Hoje na verdade É o primeiro dia da semana Mas eu quero que vocês Escutem Antes do trabalho Eu quero que vocês Entrem Nessa Ideia De Sucesso Porque se você Conseguisse garantir Olha lá Eu precisava De um crédito De mil reais E hoje Depois que escutei A Money Magnet Recebi a mensagem Que foi liberada Exatamente mais de mil reais Tá aí ó Esquerra menos aí Eu quero que vocês Se vocês sentissem Que vocês são campeões Que vocês eram campeões Qualquer competição Vocês gostariam de participar Se vocês sentissem Que vocês Eram campeões Vocês Vocês não teriam problema Para chegar no Brasil Para chegar no Brasil Para chegar no Brasil E você mostrar o que você é O trabalho seria um palco E não uma tortura Então eu quero mudar isso na cabeça de vocês Eu quero que vocês entrem amanhã Com a situação do campeão Com a situação de que cara Vai ser uma oportunidade incrível De eu mostrar quem eu sou O que eu faço O palco é seu Tá na hora de você entrar no personagem certo E pra isso Você vai usar essa daqui Fecha os olhos Imagina amanhã Você nasceu Para algo grande Você guarda Um destino poderoso Todos Que vieram antes de você Fizeram o melhor que eles puderam Para na tua vez Você ter tudo Sim Seus antepassados Estão orgulhosos de você Sim Você está ativando Todas as suas qualidades Todos os seus dons Você vai se divertir no caminho Porque você vai ter sucesso Todos os dias Você vai ser Bem sucedido Você é Bem sucedido Você é Um vencedor Você é Bem sucedido Vamos lá universo Fala universo Eu estou pronto Eu sou Bem sucedido Eu sou Bem sucedido Olha como a postura muda Olha como Pode mandar Universe I'm ready for it Universo Eu estou pronta Pode jogar Pode jogar que eu vou Você é bem sucedido Vamos lá universo Eu estou pronto Me dá o palco Você entende Que você vai ter desafios No caminho Como todo vencedor Mas eles vão te guiar Para a próxima fase Você vê tudo como um jogo Desenhado para fazer você ganhar Ganhar de novo E de novo Você está ativando Todos os seus dons E habilidades E fazendo você ganhar de novo De novo De novo Vamos lá universo Eu estou pronto para a próxima Para a próxima fase Para a próxima promoção Para ganhar mais dinheiro Para estar melhor Para ser reconhecido Para ser quem você é Para fazer a diferença Você está pronto E o universo vai te dar O ser bem sucedido Você é bem sucedido Imagina amanhã Bem sucedido Imagina as pessoas te vendo Bem sucedido Você é bem sucedido E está pronto para isso Declara o universo Eu estou pronto para isso Eu já estou pronto E eu sou bem sucedido Here we go universe I'm ready for it Eu quero essa postura O que vocês estão fazendo? Pode abrir os olhos Vocês estão trazendo Quem vocês realmente são Vocês estão entrando No jogo Essa música é uma música de campeões Essa música é uma música de campeões Em todas as áreas da vida O bem sucedido Aquele Que produz o sucesso Aquele que carrega o sucesso Aquele que anda o sucesso Vocês já sabem disso Vocês são assim Então assim Os desafios Eles são naturais Mas eles estão Cara os desafios Eles são para vocês São para te treinar Quem aqui já viu o filme do Hércules De criança? Ele passava por vários desafios Para ele estar pronto Para ser o herói que ele é Todos nós passamos por desafios Todos os vencedores Passam por desafios Mas os desafios Eles vão te lapidar Para você ser a potência Que você já é Mas que não está aparecendo Então Você vai permitir Que isso aconteça Você é bem sucedido Anda como uma pessoa bem sucedida Respira como uma pessoa bem sucedida Decide como uma pessoa bem sucedida Conquista as coisas Como uma pessoa bem sucedida Tem a tranquilidade De uma pessoa bem sucedida Tem a intenção De uma pessoa bem sucedida Você não é um pedinte Você não precisa De tempo dos outros Você é você Você tem o seu próprio caminho Seu próprio desenvolvimento Tanto que agora Vocês já estão prontos para correr Vocês querem correr Vocês querem fazer Vocês querem agir Entende como isso muda Agora imagina isso De manhã na segunda-feira Olha que diferente Eu quero que vocês gravem isso Exato O pessoal já está falando Carol Por que você não faz show para a gente? Imagina isso no estádio Vocês não tem noção Do que é isso tudo Num ambiente certo Que eu organize Vocês não tem noção Isso aqui Vocês estão fazendo Com telefone De longe De longe Vamos nessa Agora Eu quero que vocês experimentem Uma coisinha que a gente Experimenta muito facilmente No controle mental Quando a gente começa A ver as coisas funcionando Na nossa vida Usando nosso plano mental A gente entra nesse estado De poder E eu quero que vocês observem Bastante essa ferramenta Que ela vai transmitir isso Para vocês É... Fecha os olhos Se eu posso ver Então viver é tão fácil Quanto Eu me sinto livre Para ter tudo que existe Para mim Olha Eu sinto que eu estou Voltando para casa A verdadeira liberdade Que eu sempre sonhei Agora não corro mais Eu percebo Tudo que já existe Para mim Os dias e as noites São incríveis Como um carro rápido Que corta o vento Eu estou encantada Contigo isso Tentando Entender todo esse processo E ver isso acontecendo A minha mente Está sob meu controle E a minha realidade Se torna poderosa A minha mente Está sob meu controle E a minha realidade Se torna Tudo aquilo Que eu posso ver Viver isso É tão fácil Quanto Eu estou livre Para ter tudo Que existe Para mim Se eu posso ver Viver Está tão fácil Quanto Eu me sinto livre Para ter tudo Que existe Para mim Não acredite Duvide E viva isso Põe em prática Desperte Não precisa acreditar Para viver isso A sua mente A sua mente Sob seu controle A sua realidade Se dobra E se torna poderosa Sua mente Sua mente Sua mente Sob controle Sua realidade Se torna Tudo aquilo Tudo aquilo Tudo aquilo Que você pode ver Viver Viver Fica fácil Não precisa acreditar Tudo que existe Lá para você Já está aqui Para você A sensação Dizer E acreditar É completamente diferente O que eu quero explicar para vocês Não precisa acreditar Vocês perceberam Que conforme as músicas Elas foram tocando Nenhum de vocês Acreditaram Mas vocês passaram a ser A sensação Ela tomou conta de você E ela induziu a sua mente A procurar respostas Então No momento que você entrou Em contato com a frequência A sua mente Achou o caminho A sua mente Trouxe a visualização Não foi ao contrário Você entrou em contato Com a frequência E ela alinhou Os seus pensamentos Muitas vezes Quando vocês acreditam Que vocês precisam acreditar Que vocês precisam Levar essa imagem Para a mente Vocês falham Porque vocês não Prestem atenção Na frequência Você tem que puxar Primeiro E quando você não sabe Mexer no plano mental Você não tem o controle mental A forma mais fácil É usando as ferramentas Musicais Certas Mesmo as letras Sendo em inglês E as ferramentas Existem as ferramentas Portuguesas? Não Todas as minhas músicas São em inglês E elas funcionam Da mesma forma Se você Não ouvir nada Do que eu estou falando Você fechar os olhos E escutar isso Que está sendo passado aqui Vai funcionar Da mesma forma Galera Eu adoro O Alan Walker Mas as músicas dele Eles são melodicamente Melancólicas Então cuidado Com a vibração Que vocês estão trazendo É lindo Todas as músicas Representam emoções Belíssimas São obras de arte Mas Resta saber O que você quer trazer Para a tua realidade Eu sou uma artista Que busca Fazer as coisas Todas para a prosperidade Mas eu não posso garantir Que todos os outros artistas Tenham esse mesmo propósito Muitos artistas Buscam músicas melancólicas Buscam músicas tristes E está tudo certo Está tudo certo Cada um faz o seu trabalho E faz muito bem Não entendeu? Eu só quero que vocês Prestem atenção No que vocês estão trazendo Faz um show para a gente Será, gente? Será? Será? Então, galera Hoje eu já quero subir Para Money Magnet Fecha os olhos Você está tão feliz E agradecido Por toda a abundância Que invade a sua vida agora A riqueza Vem até você Tão rápido Olha a constatação Tão rápido A sua realidade Se dobra A todos os seus sonhos e desejos Agora Olha Olha a expectativa De você já sentir vindo Tudo aquilo Que você um dia quis Agora Você sabe que pode ter Muito mais Do que você imaginou E já está vindo Para você Olha como ela vibra I'm so happy Eu estou tão feliz E grato Por toda a abundância Que invade a minha vida agora Eu sou Repete Eu sou o imã Para o dinheiro Eu sou o imã De dinheiro Fala Eu sou o imã Para o dinheiro Vamos lá A sua realidade Ela compreende A sua mente Entende Toda a riqueza Que você vive hoje Agora Você consegue compreender isso Não é mais difícil Você permitir Que as coisas Se tornem melhores Descobrir Mais formas De chegar ao pouco De ganhar mais Vencer mais Tudo aquilo Que um dia Você desejou Parece que você pode ter Como se você estivesse Com a mão na cabeça Agora assim Muito mais Do que eu imaginei E já está acontecendo Olha Imagina todas as coisas Agora Olha Quão rápido Você consegue mudar A tua vida Vocês que já estão Ouvindo há um tempo Muitas coisas Vocês não imaginaram Acontecendo O que vocês se tornaram Um imã de dinheiro Um imã de dinheiro Olha como não é mais difícil Olha como é fácil Olha como você já está dançando A dancinha da celebração O que que acontece Pessoal Pode abrir os olhos O dinheiro Ele é uma varinha mágica Para você se tornar Cada vez mais Quem você é Para você se expressar De uma forma física E muitas vezes As pessoas bloqueiam O caminho do dinheiro Porque elas Acham que o dinheiro É difícil de ganhar Elas não entendem O dinheiro como energia E falar sobre energia Não é sentir energia Mas quando vocês Escutam a Money Magnet Dessa forma Vocês entram Na frequência do dinheiro Na frequência Da abundância E aí vocês dançam Vocês comemoram Porque vocês são aptos A serem prósperos Vocês não foram feitos Para viver sob pressão Vocês não foram feitos Para viver nessa realidade Tão justinha E toda vez que tiver Uma Universes Nunca mais a vida De vocês Será a mesma Porque vocês vão falar Assim Cara Não é possível Que a vida Seja justa Eu já não me sinto Dessa forma E se eu puder Fazer vocês Duvidarem De uma realidade Limitante Eu estou cumprindo O meu propósito Eu não preciso Ser a pessoa Que carrega vocês A gente só cria Uma rachadura Que a luz Entra Deus O universo Sabe fazer muito bem O trabalho deles E todos vocês São capazes De transformar A vida de vocês Todos vocês São capazes De fazerem Coisas incríveis Para vocês E para o mundo Só precisa Deixar a luz Entrar Só precisa Deixar a luz Entrar E é isso Que vocês Têm a sensação Quando vocês Têm a Universes Quando vocês Escutam as ferramentas A luz Entra E quando ela Entra Ela toma Conta E aí não importa Que algumas horas O seu dia Fique difícil A luz Já entrou E a sensação Dela Marca Para todos Sempre O meu propósito É criar As rachaduras Para a luz Entrar Porque não Há casca Tão dura Que um Kraken The Kraken Music Não possa Rachar E a luz Entra E vocês Mostram Quem vocês Realmente são Pessoas Incrivelmente Próxperas Esse É o Propósito É o Objetivo Do The Kraken Music São músicas São cursos É tudo Que transforma Tudo Que eleva Vocês Para a prosperidade Eu decidi Que a minha vida Seria assim Para todos Sempre Porque é o que Eu gosto É o que Eu sei fazer Muito bem Então terão Essas E mais outras Milhares de Ferramentas Que vocês Vão poder usar Até Desenchega E eu quero Que vocês Repitam Repitam A Universis Todas as vezes Que vocês Precisarem Carol Tirei Um calor X Um valor X Que está Em uma Conta Separada Para o gasto Do dia mesmo Para comprar Outro carro Em duas semanas E o dinheiro Voltou Essas ferramentas São fodas Eu quero Que vocês Se divirtam Cara Tem tanta Mulherada Aí Sabe Que podia Estar fazendo Coisas incríveis Tantos homens Incríveis Cara Que vocês Se divirtam A gente Tem que parar De reclamar Do mundo A gente Tem que parar De olhar O que está Errado A gente Tem que fazer Só o certo O mundo Está lotado De gente Chata Já tem Super lotação Não cabe Mais um Então Nós não Seremos Essa pessoa Que nem Cabe mais No mundo Nós seremos As pessoas Que tornarão O nosso mundo E das pessoas A nossa volta Muito foda Muito incrível Cheio de diversão Cheio de prosperidade Esse é o nosso Propósito Parabéns Parabéns Por ter Participado Da Universes Nessa forma Né Limitada É quase que A voz Estará grátis Da Universes Mas que vocês Possam sentir Tudo isso E possam ver Como é fácil Mudar Tá vendo Agora Vocês não são mais o mesmo Nem adianta Beijo Beijo Boa noite Um domingo Um domingo excelente Que vocês usem E abusem Dessas músicas Amanhã Depois Depois Parabéns Por uma semana Incrível Eu quero ver Os resultados Vai Vai ficar gravada